A gente me pariu! Ah! Ai que delícia! Meu Deus do céu, Berg Você parece burro Sumiu É de pizza doce Cara, pizza doce é maneiro, velho De Nutella Abri logo, abri logo, abri logo Abri logo, abri logo Meu Deus, tem um cara aqui, velho Não, 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 caramba Que isso, cara, veio um cara Esse cara tá querendo tudo me enfiar a porrada aqui, velho Caramba, velho Meu Deus Vai, 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 entra logo, entra logo, entra logo, caceta, entra logo Ah, velho, vai pra puta que pariu, cara Vai pra puta que pariu, velho Fica esse maguinho desgraçado Esse maguinho, o fim da equa, o fim da equa E fica lá atrás, que nem uma puta Que nem uma vagabunda Essa rasteira, velho, quando você sabe dar, ela é muito boa, tá vendo? Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Caralho, velho, o cara me derrubou Não tem ninguém nessa porra pra me ajudar, velho Tem uma galera aqui jogando Roblox com a gente Não tem um cara pra chegar aqui nesse lugar do meio, velho E a gente meter bala nesses caras, velho Tá ligado, velho? Não tem, velho Eu vou voltar aqui e vou meter bala nesses caras que entrar aqui, velho E a gente meter bala nesses caras que entrar aqui, velho